O samba é libertado e sem sangue sem guerra O samba é libertado e sem sangue sem guerra O samba é libertado e sem sangue sem guerra O samba é libertado e sem sangue sem guerra O samba é libertado e sem sangue sem guerra O samba é libertado e sem sangue sem guerra A idade não pode, a sua pele não interessa Se tem que na casa, se tem que na cidade Nosso Deus tem essa cadeira Os anos em que o mundo está na cidade A gente entra nas adeiras Achei o passado e me vi no presente Pensa uma vez, a mãe tremei E pra roda me vir Nas cadeiras de sal Vou mexer na cadeira de sal Vou mexer na cadeira de sal Leva essa onda E eu sei que é nada quebrar Que eu não sou lá Leva esse olho pra lá de lugar E eu sei que é nada quebrar